Oi, oi gente, tudo beleza com vocês? Bom, essa é a segunda parte do vídeo. A primeira foi a maquiagem pra pele, que é o vídeo anterior, que vai estar na descrição do vídeo. E essa é a maquiagem do olho e da boca. O olho mais marcado e sumado e a boca dando mais destaque, entendeu? Então vamos lá, eu espero que vocês gostem. No lugar de prime hoje, a gente vai usar água, porque a água também dá super certo. E... porque a água também dá super certo. E nem todo mundo tem prime também, tá? Então eu coloquei um potinho com um pouquinho de água, bem pouquinho, e eu vou pegar o pincel com as cerdas bem achatadinhas e bem... cerdas bem achatadinhas. E uma sombra, que ela é um marrom meio roxo, sabe? Confundo um pouquinho roxo, pra poder fazer a base das outras sombras. Como que eu peguei assim, senhor? Nossa! Não sei, que não vou fazer isso. A sombra que eu vou usar é essa aqui, ó. Tá vendo? Então vamos lá. Vou molhar um pouquinho o pincel, tirar o excesso da água, pegar a sombra, passar na pálpebra, subindo um pouquinho acima do côncavo, tá? Assim, ó. Vou pegar esse pincel e esfumar com as cerdas mais fofinhas, tá bom? E vou esfumar aqui a bordinha dessa sombra. Agora vou pegar uma sombra champanhe, da Marquei. Ela é uma caneta, assim, ó, que sai a sombra. Nossa, vou de cabeça pra baixo. Ó. Eu vou colocar aqui na minha mão. A cor dela é essa, tá vendo? Aqui é a base. Aqui é a sombra. Vou pegar o mesmo pincel. Vou tirar o resto da sombra que tava. Vou pegar o pincel das certas achatadinhas. E vou passar na pálpebra, subindo um pouquinho só pro côncavo, tá? Pra não tirar... Como essa daqui é uma sombra molhadinha, se eu esfregar, vai tirar a sombra que tá embaixo, que é a marrom. E eu não quero. Eu quero que ela meio que se misture. Então vou dando batidinhas, subindo um pouquinho em cima do côncavo. Com o pincel de certas achatadas, só que maiorzinho, vou pegar uma sombra, uma sombra champanhe também, da mesma palhetinha daquela, do mesmo quarteto daquela. Essa aqui, ó. Tá vendo? Fica ela e vou passar em cima dessa sombra. Meio que essa sombra líquida, essa sombra molhadinha, foi a base pra essa, pra poder fixar mais. Tá? Vou molhar um pouquinho o pincel também, que eu esqueci. E bota. Se quiser, se não tiver essa, ou se não tiver nenhuma parecida e quiser já ir direto pra uma champanhe, também tem como, tá? Agora eu vou pegar o pincel de esfumar e vou esfumar a bordinha dessa sombra. Entre ela e o marrom. Com o mesmo pincel de certas achatadinhas, eu molho ele um pouquinho na água, tiro o excesso e pego essa sombra azulzinha aqui, tá vendo? Não vai ficar azul, é só pra dar um fundinho, assim. E vou passar aqui, ó, até o meio da pálpebra. Em batidinhas, porque essa sombra tem um pouquinho de brilho. Então, se eu esfumar, se eu fazer assim, vai tirar todinha as partículas de brilho que ela tem. Tá? Agora eu venho com o pincel mais achatadinho e menorzinho. Molho um pouquinho e pego uma sombra preta, que eu vou usar ela da Boticário também, esse aqui, tá bom? Pego ele e vou fazer um V aqui, ó. Um pouquinho acima do meu côncavo. E aqui. Vou fazer um V, trazendo um pouquinho a sombra pra dentro do olho, tá bom, gente? Pego o pincel de esfumar e vou esfumando essa sombra. E eu vou pegando mais, se for precisando. E agora eu pego um pouquinho de marrom. O marrom que eu vou usar é o marrom puxado pro café, esse aqui. Com o mesmo pincel. E esfumo aqui nas bordinhas, tá? Assim. E volto pra sombra, champanhe. Essa aqui. Volto pra ela, tá, gente? Com o lápis preto, que esse que eu tô usando, ele é bem grossinho, tá? Eu vou passar bem rente à raiz dos meus cílios. Até o meio, tá? E com o pincel bem fininho, eu vou esfumar essa sombra. Esse lado. Agora eu pego a sombra marrom com o café e passo em cima. Tá? Na linha d'água, eu vou passar o mesmo lápis, deixando dar uma borradinha na raiz dos cílios, tá bom? Pega esse pincelzinho aqui e pego a sombra marrom com o café também. E vou passar aqui embaixo esfumando. Volto, pego a sombra mais clarinha, que eu vou usar essa aqui, ó, da palhetinha também. E vou passar aqui, ó. E um pouquinho pra fora. E debaixo deu a sombra ser esfumada. Com o consonante, eu vou tirar o que ficou aqui em excesso. É pra deixar esfumadinha, mas não é pra deixar em excesso, tá bom? E agora eu vou usar o Curvex pra poder dar curvatura nos meus cílios, tá bom? A máscara dos cílios que eu vou usar é essa daqui da Dylos. Ela é muito, 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 muito boa. Muito boa mesmo. O pincel dela é assim, ó. Tá vendo? E é muito bom. Porque ela dá bastante volume, deixa os cílios bem... Bem arquidinhos e bem cheinhos. Vou passar olhando pra cá, tá bom? Porque senão eu não vou conseguir passar. A gente passa embaixo também, tá bom? E aqui onde borrou eu venho com o contonete e tiro, tá? Agora eu volto com a base que eu usei... Ai, caramba. Não, não vai ver que eu venho, eu não sei. Ai, que pergunto isso aqui. Tô dizendo que parece uma cabra cabeça que não tem minha mão. Agora eu volto com a base que eu usei no rosto, tá bom? E vou passar aqui com o dedo mesmo. Coloca um pouquinho. Coloca aqui, ó. Com o dedo mesmo, eu vou espalhando ela. Pra tirar qualquer resíduo de sombra que pode ter caído, tá bom? Volto com um pouquinho de pó. Pra não craquelar nada. Tá? E agora vamos pro batom. Antes de começar a gravar o vídeo, eu passei um lip balm. Da Marquei. Tirei dando um hidratado nos meus lábios, porque o batom é bem mate, tá? O batom que eu vou usar é esse aqui, da Dylos Pro. Esse aqui é da Dylos Pro. Ele é o... Saia de tule, tá bom? Mais uma vez, cadê o meu espelhinho? Eu tenho que olhar como que é possível isso. Eu vou olhando aqui pra não errar. Tchau, tchau. Gente, esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Clique em gostei se gostou. Se inscreve no canal aqui na descrição dos vídeos das minhas redes sociais. Facebook, a Fanpage, o Instagram e o Snapchat, tá bom? Então é isso. Espero muito que vocês tenham gostado. Um big beijo e até o próximo vídeo.